Foi sancionada a lei que autoriza empresas, hospitais, supermercados, restaurantes e lanchonetes a doarem as sobras de alimentos que ainda sirvam para o consumo humano, ou seja, dentro do prazo de validade e com a segurança sanitária garantida. A doação pode ser feita para pessoas, famílias ou grupos em risco alimentar e nutricional. Além de combater o desperdício, a lei, publicada hoje no Diário Oficial da União, também prevê a responsabilização na esfera penal de doadores, caso seja comprovada a má fé em causar danos à saúde com produtos impróprios para o consumo.